Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maponce aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio, pra data de hoje, tá maninho? Tô gravando esse vídeo aqui pela parte da tarde, não deu de fazer pela parte da manhã, tá? Dia 19 de setembro, fazendo pela parte da tarde, que não deu de fazer pela parte da manhã, beleza? Vamos lá já pra primeira localização do evento dos traficantes, o primeiro traficante, galera, vai estar aqui próximo, indo aqui pro aeroporto, Aqui próximo dessa loja aqui, da Los Santos Conjunto número 2, tá? Se você tiver com as corridas ativas aí, só você pegar aqui pra teleporte essa corrida aqui, Que é a corrida acrobática número 76, tá? Vamos tá pegando já aqui esse evento aqui, vamos tá iniciando ele aqui, é só você clicar aqui nele, tá? A gente já tá pegando esse teleporte aqui, ó, iniciar serviço, e agora a gente vai dar um ok aqui e ficar clicando com o botão de mira, já pra gente tá teleportando pra lá e indo pra primeira localização, beleza? E aí é tão simples, galera, você fazer isso aqui, você pegar, andar pelo mapa bem mais rápido, né? Caso você seja que nem eu, né? Que eu, pelo menos, eu não gosto de ficar vacilando pelo mapa ainda mais quando tem inserção pública, que às vezes tem dryhards aí matando a gente à toa, né? Então, chegando aqui nessa oficina... Eita, galera, respira. Saúde pra mim. Chegando aqui, você vai estar encontrando o primeiro traficante aqui, esse aqui é o primeiro, tá? Você vai estar vendendo aqui seus produtos pra ele, que eu vou estar já vendendo aqui todos os meus produtos pra ele, porque eu tô precisando de uma graninha aqui, baixei ele em minha quantidade. Pena que eu não tenho todos os produtos, porque a minha verdinha ali, ó, acabou. Então, eu vou ter que fazer depois a preparação desse esquema aqui e pegar mais esquema dele, beleza? Vendi tudo já aqui pra ele e já vou direto pro segundo. O segundo traficante, galera, aqui tá o primeiro, né? O segundo, moçada, já vai estar aqui mais no meio, tá? Você vai estar mais aqui bem, um pouco afastado, né? Nem tanto no meio, ó. Vou pegar aqui, ó, como eu já tenho marcado aqui os pontos de interesse, então eu já vou pro segundo ponto de interesse, que é a localização da ganvão, mas a ganvão eu vou deixar pra depois. Então, vamos lá. O terceiro traficante, ele vai estar aqui no meio, em deserto de Gran Senhora, bem aqui. Vou pegar essa corrida aqui como ponto de referência. Já vou iniciar ela aqui pra teleportar pra lá, que tá chegando ali no segundo traficante pra data de hoje, beleza? Só iniciar aqui, cancelar. Já vou teleportar pra lá. Se eu não for pra lá, vou pra bem perto, né? E aí depois é só ir mais, pegar um veículo e ir direto pra lá. Pronto, cheguei aqui. Minha moto tá aqui. Ixi, essa moto saiu longe, hein, cara? Saiu lá na abaixada lá, ó. Mas ele vai estar ali naquela casa ali, ó. Se não me engano, acho que é aquela ou é o outro lado, final da rua, né? Mas ele vai estar bem por ali, vamos lá. Galerinha, o traje, esse traje que eu tô usando aqui é o do Travel, tá? Só que eu coloquei um boné e a mochila, galera. Só que tá meio difícil, mano, eu ensinar isso aqui. Tentei gravar, mas dei uns B.O. na gravação. É por isso que eu não fiz ainda o vídeo, ensinando como fazer isso aqui, tá? Então, mas se você quer ver ele, mano, é só me acompanhar nas lives. Eu tô fazendo live aí todos os dias no canal secundário. Deixa eu chegar aqui, onde que tá? Dá pra cá pra cima, mano. Ih, mano, me perdi aqui pro local, hein? Acho que eu tô indo para o lado errado, galera. Pera aí. É, tava indo para o lado errado, é ali, ó. Então, se você quer ver como é que faz esses trajes assim, diferente, eu não uso o mod pra traje, tá? Eu mesmo faço os meus trajes em sessões mesmo, tá? Então, não tem perigo de levar... É, perder o usuário, perder o... Perder o personagem, tá? Eu mesmo faço os meus próprios trajes, tá? Eu já faço na transseção mesmo. Eita, nossa senhora, vai sair, consegui. Ai! Rapaz, essa moto aqui é boa, hein? Ó, tá aqui o segundo traficante. Essa mulher... Não, mulher não, é um cara. Eu vou te dizer que era uma mulher, mano. Aí esse aqui é o segundo traficante, tá pagando melhor na meta, tá? A meta é que ele tá pagando melhor. Também tem um ácido aqui que eu tenho bastante, eu vou vender logo aqui meus ácidos também. Pra mim compensa mais, galera. Vender direto assim pra ele. Às vezes eu penso fazer a venda também. Mas aí fica a seu critério, né? O legal é que você anda no mapa pegando aí pra vender. Esse é o segundo traficante. Como eu disse, ele tá aqui no deserto de Gran Senhora. E o terceiro traficante agora, galera. Vamos pegar aqui meu ponto de interesse. O terceiro traficante vai tá aqui, ó. Próximo aqui a essa rua que vai lá pra Paleto. Aqui em Grape City. Vou pegar essa corrida aqui. Corrida sobre duas rodas. Tá, vou dar aqui inicial serviço. Tá ok. Clicando com o botão de mira. Pra gente poder bugar aqui e cair lá pertinho já de onde ele tá. Beleza? Vamos lá. Pois é, galera. Então o traje tá meio difícil de fazer pra gravar, entendeu? Não tô conseguindo. Mas na live eu consigo fazer ele de boa. Então me acompanha nas lives aí se você quiser jogar junto, fazer uns golpes e tal. E também pra você ver como é que faz esses trajes aqui. Não tem segredo, mano. É bem simples. Mas o problema é que na hora de gravar é que fica meio longo. Aí tem que editar, tem que cortar o vídeo. Isso aí eu acho meio complicado, tá ligado? Vamos lá. Então chegando aqui, ó. Tá aqui nessa casinha aqui, ó. Ele vai tá aqui atrás aqui. Não é esse aí, tá? Aqui, ó. Essa mulher aqui, ó. Essa aqui que é a traficante daqui desse ponto. Beleza? Vamos falar aqui com ela. Eu vou vender aqui mesmo. Vou colocar aí. Opa. Calma aí que eu cancelei aqui. Então, é esse traje aqui, galera. Vocês viram aí que eu coloquei, ó. Coloquei o crachá do FBI, né? Coloquei a mochila. Mochila preta. E coloquei também o boné ali com a máscara, né? Esse boné já vem com a máscara e com óculos. Então, isso fica legal. Ficou bem bacana. Bem da hora. Valeu, moça. Tamo junto. Bora lá, galera. Agora pra Ganvan, galera. A Ganvan já tinha mostrado aqui, né? Naquela hora. Tá? Vamos pegar aqui o ponto de interesse. É o ponto de interesse 2 que eu marquei. Pra marcar ponto de interesse, galera, é só você marcar assim no mapa, o local. E vem a opçãozinha bem aqui, ó. Tá? Ponto de interesse. Aí você marca, tá? Ó, esse aqui ele tá perto de um posto de gasolina. Deixa eu já pegar aqui esse teleporte pra cá. A vontade de você fazer esse teleporte aí das missões é que você vai com o seu veículo, né? Isso é muito bom. Porque adianta pra caramba. Pra você não ter que ficar, né? Tendo que buscar veículo, chamar veículo e tal. Às vezes não sai perto. E assim, não. Você já faz o teleporte e já vem com o veículo junto, ó. Vou sair aqui em cima. Vou pegar ele aqui. Ele tá ali no posto de gasolina, ali perto do hospital. Aquele antigo hospital que tem aqui, ó. Onde eu tô aqui, o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros aqui. Ele tá ali dentro, ó. Aventão. Atrás do posto. Vocês viram por aqui, ó. Aqui o corpo de bombeiros, né? E ali um hospital. Aí você entra aqui, ó, nesse estacionamento. Vira pra cá. Lembrando que toda quinta altera as armas, né? Hoje, essa semana, até quinta-feira, ainda vai ter as armas, todas as armas especiais aqui. Tá? Que são essas armas aqui. Vou dar uma constante pra vocês, ó. Aqui são as armas. Pédicapos, tubulares, clima elétrica, finalizador, auto-infernal, lança-falga, SMG tática, micro-SMG, carabina e RPG. E essas skins aqui, também, principalmente essa do Tio Travel aqui, que é muito da hora. Tá de graça, tá? Então é só você ir na gambã e pegar ela. Beleza? E agora vamos pro naufrágio, né, mano? Baú do naufrágio aí, pra pegar os 25 mil e os 2 mil de IRP. Baú do naufrágio, galera, ele vai tá ali na minha posição número 5. Acho que foi o que eu marquei aqui no meu ponto de interesse. Que é esse aqui, ó. Ele vai tá aqui no Rio Zancudo, tá? Ponto de referência mais perto é essa corrida aqui, que é a corrida teste número 23. Aí, então, a gente vai tá indo pra lá, pegando esse teleporte aqui, pra ficar mais perto dele. E a gente poder chegar lá e coletar logo esse baú do naufrágio. Aí, pra que que serve o baú do naufrágio, galera? O baú do naufrágio é pra você ganhar os 25 mil dólares, ou pra você pegar 2 mil pontos de IRP. Pra você subir seu leve. Se você coletar 7 baús consecutivos, 7 baús aí do naufrágio, não precisa nem ser consecutivo, mas... Você pegando 7, você pega o traje da fronteira, tá? Que é um traje do pirata, beleza? Aqui tá a localização, por lá, ó. Tá ali na frente. Aqui é o traje do pirata. Ó, você chegando aqui nessa ruazinha, você vem. Tá vendo essa montanha? Você olha pra cá, olha pra cá. Aí, você se baseia por ali, ó. Aqui, você vai descer pra cá, ó. Você vai descer aqui. Ó, tem essa cachoeira aqui, ó. E quando você chegar aqui nessa cachoeira, você vai ver aqui o barco, ó. O barco tudo quebrado. E aqui tá o baú, mano. Tá fácil. Abrindo aqui o mapa de novo, pra vocês verem, ó. Pega essa, ó. Pontinha, pra você pegar esse pontinho aqui, ó. Bem fácil você chegar por aqui, ó. Chega aqui, desce aqui, ó. Pá. Vai dar de frente aqui, com o baú do naufrágio aqui, ó. Na margem do rio aqui. É só pegar ele. Ó lá, coletei. Naufrágio descoberto. Baú do tesouro coletado. Ganhei 25 mil, 2 mil de IRP. E o traje da fronteira, tá? Já foi pego ele aqui. Traje da fronteira, é esse aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu deixo salvo aqui ele. Deixa eu ver se tá salvo aqui. Aqui, ó. The Frontier. Esse aqui é o traje da fronteira. Olha aí, que legal essa roupa, mano. E essa roupa é bacana, porque dá de você colocar umas máscaras nela. Fazendo um bugzinho, né? Você coloca máscara. Dá de colocar mochila, dá de colocar... Mano, fica bem da hora esse traje aqui, beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Caso você já pegou esse traje da fronteira, vou fazer aqui um macetezinho aqui pra vocês, ó. Vou mostrar como é que você vai pôr uma máscara nesse traje pra você ver como fica bem legal. Vou pegar o teleporte aqui pra esse telesférico. Se você tem aqui, teleférico não, telescópios que tem bem aqui. Tá, então vou iniciar esse serviço aqui. Vou pegar lá, ó. Isso aqui é pra galera que assistiu o vídeo todo, mano. Que gosta aí das dicas, ó. Você vem aqui. Vou cancelar aqui o serviço. Beleza. Vou teleportar lá pra aquela praia lá, né? Pra parte ali onde tem o telescópio. E aí aqui, mano, eu vou fazer o bugzinho de máscara, tá? Ó. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui o estilo. Vou vir aqui. Ó, acessórios não dá quando você tá com traje, certo? Então eu vou trocar aqui meu traje. Vou pegar um outro traje aqui que dei de trocar. Esse aqui acho que dá. Deixa eu ver se dá. Acessórios. Aqui, dá de colocar máscara. Então eu vou pegar uma máscara aqui, tá? Vou pegar uma máscara bem interessante aqui, que ficaria legal, né? Você pode ir na loja de máscara e pegar. Eu vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui é legal. A máscara. Você equipa a máscara. Você salva o primeiro traje lá da fronteira. Equipa a máscara. E aí você vem correndo aqui, ó. Corre, corre, corre. Aperta pra entrar e fica apertando pro outro lado. O lado oposto. No caso eu apertei pra entrar e fiquei apertando pra esse lado de lá, né? Pra sair. Aí abriu aqui esse menu. Vem aqui agora e vou colocar aqui o Frontier. Ó lá. Vou colocar aqui. Que eu já salvei naquele traje. Coloquei ele e agora eu vou me afastando. Ó o que que vai acontecer, galera. Olha como ficou louco, ó. Viu? Fiquei parecendo aquele cara lá do Jack Sparrow, né? Aí, ó. Com a máscara aí, ó. Viu? E assim você salva o traje, mano. Fica da hora, né? E aí agora só ir em qualquer loja e salvar o traje desse jeito aqui, ó. Ficou bacana? Já deixa o like aí, você curtiu. E é isso, pessoal. Então esse é o vídeo. Fiquem todos com Deus aí. Valeu. Obrigado pra quem passa aqui no vídeo. Sempre deixa o like. Eu perdi minha moto. Diz gama. Mas é isso, pessoal. Então deixa o likezão aí. Vou sair aqui. Vou pedir pra ligar pra moto meu. Tô aqui recuperar minha moto. Valeu, galera. Fui.